O vereador também que esteve presente na última cerimônia na Câmara, na última quinta-feira, ele participou e falou também das ações do setembro amarelo realizado pela Câmara. Põe na tela pra gente. A Câmara Municipal está focada realmente para defender o interesse das pessoas que vêm soplendo aí com essa pandemia, que veio agravar-se todo mundo, pessoas, casamentos que foram desfeitos, muitas agressões com o marido, mulher. Então hoje a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, ele está focado nisso aí realmente com a sociedade, fazer um trabalho voltado à comunidade de Goiânia, para que volta a tudo normal como era, você ter aquilo de bem com a sua família. Então o setembro amarelo, ele só vem a somar realmente seus fatos. E isso a Câmara Municipal, o Poder Legislativo está aqui, eu como vereador, estou aqui fazendo o meu papel, divulgando a todos vocês, o pessoal de Goiânia Municipal, e sempre pedir também para aqueles que estão em casa, que talvez não tenham nada a fazer hoje, que vêm para cá para que a gente possa desfrutar de várias coisas boas que vão acontecer aqui hoje, na Câmara Municipal de Governança.